Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo é essa bancada aqui que é das minhas plantinhas de recuperação né eu deixo separada e alguns aqui ó tá em recuperação ripsales algumas mudinhas ali ó e esses colar de golfinho e ainda tá bem feio tenho que recuperar né e essa daqui ó olha essas outras como tão linda e quem lembra das rosas do deserto que não tinha nenhuma folha e olha só a coloração dessas folhas e olham só como ela ficou linda e a gente replantou ela caiu todas as folhas né como eu já tinha dito aqui no vídeo é normal e tá se enchendo de folhinhas em breve vai dar flor né tá bem linda olha o caldex dela tá linda essa aqui é a minha né que foi aquela que eu ganhei que é aquela vermelha e essa aqui é dedinho que eu não sei a a flor dela não a gente não sabe a cor da flor a flor dela ó a minha flor de cera também tá em recuperação a minha jiboia prateada né tá bem feinha ó vou ter que replantar ela em outro substrato para ver se ela se sai né que ela não se sai disso ó tá bem amarelada porque ela fica com as folhas bem grandona como tá bem pequenininha vou replantar naquele substrato sim ó tem alguns aqui ó esse clorofito tá se enchendo todinho ó essas folhinhas caem né que eles entram em dormência olha que linda tá e aqui algumas mudinhas mudinhas de flor de cera várias mudinhas essa mudinha foi que dã se vira me deu ontem ó da folhinha da da glauca nasceu a folhinha né muita gente diz que a folhinha da glauca não não nasce aí ela colocou quatro e nasceu duas ela me deu essa vamos ver como é que ela vai se sair ó minha mosteira tá linda algumas mudinhas de colar de coração como é coração emaranhado ó alguns aqui para fazer muda minha coroa de fraco tá linda ó algumas coisas aqui para fazer muda ó e aí e aí e a folhinha ó tá que eu acho que vai nascer viu tá bem durinha ó coloquei aqui também para fazer muda ó olha como tá essa palma enorme Sim, essa minha orquídea aqui Também está em recuperação Acho que não tem mais jeito não De querer me dar a flor Está bem feinha Meu caládio Está bem lindo já Fiz mudinha Ele está muito cheio Em uma terra muito dura Trevo Fiz mudinha de colar de Eita Colar de rubi Clorofito Lindo Samambaia Meus colar Meus colar de golfinho Está um pouco desidratado E está ficando linda A minha flor de cera Já enchendo Não tinha nenhuma folhinha Olha como já está enchendo Está vendo Onde ela vai Eu enramei ela por ali Para ela se encher Bastante Pronto E essa É a minha bancada Da recuperação E algumas mudinhas Para me estar recuperando E está um espetáculo Essa Minha begonha É linda essa begonha A florzinha dela Nem foca Manda claridade Ó A lavanda Está me dando Florzinha Não sei se você Dá para vocês Verem E é um cheiro Essa lavanda Quem quiser É ótimo Para colocar no quarto Você faz um arranjo De lavanda Fica aquele cheirinho Ótimo Olha esse Como colocou Dois brotinhos Não tirei a haste Ainda não É bom deixar mais Mas eu não tive tempo É uma correria só Minha dama da noite Por aqui Essa daqui Gente Ó Ela é bem Frágilzinha Olha como está ficando Desde quando a lerma Comeu Como ela está ficando Ela está se recuperando Agora Caiu várias folhinhas Olhem só Como está lindo O meu cróton Maravilhoso E olha só Como cresceu Essa Essa palminha E acho que Isso aqui É a haste de flor Ela está enorme Enorme Isso aqui É pézinho de alecrim A gente vai estar Vendendo também Pézinho de alecrim Aqui Dessa orelha De chureque Ó Cabeça de velho E Para finalizar Vou finalizar Com essa linda Maravilhosa Olha só A coloração dela É bem rosinha As bordas Né Essa aqui É uma gigante Ela ainda Não cresceu Tanto Ó Palma da minha mão Ela ainda não Cresceu mais Porque Esse vaso aqui É bem pequeno Para ela ainda Se colocar ela No vaso maior Ela vai crescer O dobro E olha só Essa Uernia Está um espetáculo Tá gente E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês Beijos Dá uma passadinha Lá no Instagram Josiflor4 E Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo O número Do nosso zap E Beijos Deixem seu like Comenta Compartilha Se inscrevam Beijos Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau